e fala aí rapaziada como é que vocês estão tudo beleza rapaziada tudo de boa fim é é infelizmente não deu como mostrar para vocês mas a canária rapaziada já colocou dois ovos não vai dar para ver no ninho infelizmente mas eu acho que eu vou tentar mostrar para vocês é eu sei que não é só para ficar bonita rapaziada mais olha rapaziada ó ó dois ovos um meio branco outro já ó aí e sim aí agora ó top demais é a porque tá bonito que eu não tô cuidando das aves agora rapaziada não tô morando aqui tô na cidade né aí tô vindo aqui só o final de semana aí agora vai ter a curiosidade para ver né aí bateu a curiosidade para ver mano tem que ver né é o vídeo agora rapaziada sendo 4k né 30 frames por segunda tá todo limpinho minha mãe tá cuidando e eu acho que só vai ficar nesses dois ovinhos só né mas deixa aí né vamos ver o tempo que a anilha chega só necessitei já anilhas dele tempo que a anilha chega para poder mim como é que ele botar no filhote também que chegue logo e se nasceu filhote né para me botar logo no filhote e rapaziada o vídeozinho é isso espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no canal de uma notificação estamos chegando quase 30 mil inscritos rapaziada tá quase 30 mil inscritos teve um moleque rapaziada disse que no bichinho não era anilhado que não era no meu nome deixa eu mostrar aqui para vocês pronto consegui pegar aqui agora olha deixa eu tampar aqui isso aqui que é do o imbano a carteirinha que faz ó o imbano o mistério do meio ambiente olha que não é falso não e também né rapaziada então graças a deus e também a criação tensa né vamos deixar eu vou deixar ela chocando aí de boazinha tudo de bom né valeu rapaziada que é um fujim E aí